molare, oh, cantare, oh, oh, Deus, Senhor, Senhor Jesus, Deus, 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 Senhor, Deus, E no ar, no ar, no ar tem que deus há o meu sonho líquido, que no Teu, tezony, cantando, sangue uma pan da chuva, e na música dera, no te sonar, mas não tando ver, que no ar, comparado, que no grosso ânimo lí lequel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL